Eu acho que daqui para frente com o governo efetivo e começando a apresentar resultados tanto na economia como lançando projetos como esse agora recente das concessões para dinamizar isso tudo, embora leve algum tempo e reduzir o emprego, a tendência é que esse processo sofre um esfriamento, pelo menos é esse cenário que nós estamos tratando e que nós esperamos que efetivamente venha a acontecer. Como é que a área de segurança acompanha, monitora esse tipo de fato, desde o ápice até esse possível esfriamento? Bom, acho que caiu um lenço. Esse é mais um ataque. Pois é, espero que não faça isso. Veja, embora a área da segurança não seja a nossa, a gente cuida da defesa, mas de fato a gente entende que a manifestação num país plural e democrático e mesmo sabendo que nós não tivemos nesse impeachment, digamos assim, aquela grande frente que foi montada durante o período Collor e que há um, sem sombra de dúvida, um segmento que, embora minoritário, é contrário ao governo que aí está, o que a gente espera é que esse direito de manifestação seja realizado, democrático, e o governo entende e absorve isso e nem poderia ser diferente, mas que seja dentro da lei, que seja de fato observando os limites da manifestação democrática. Afora isso, compreender e trabalhar e procurar resolver e minimizar essa situação que nós vivemos hoje de desemprego. ...especialmente em São Paulo, teve até um manifestante que disse que foi atingido no olho, enfim, depois de uma polêmica, se foi, se não foi. Bom, aí é uma questão que... Mas você acha que foram questões pontuais esses momentos mais quentes? Aí eu diria que, me permita, não é a minha área, eu não respondo pela PM de São Paulo, evidentemente que lamento o que aconteceu e espero que isso não torne a se repetir, que você não tenha nenhum tipo de incidente, por exemplo, como esse que aconteceu, que é absolutamente lamentável e que eu acredito que não deva fazer parte de manifestações que são manifestações democráticas, desde que elas, evidentemente, assim sejam. Ok? A expectativa pelas investigações da hashtag, se não me engano, foi dado o último prazo agora para o senhor avaliar se lá atrás, antes das Olimpíadas, aquele temor todo, a gente teve as primeiras prisões, outra fase da operação recentemente, o senhor acha que caminha para ter um desfecho se as prisões serão mantidas? Eu acho que elas podem ser prorrogadas, mas isso é algo que deve caber à justiça e quem está conduzindo o inquérito judicial, no caso, que é o Ministério Público e a Polícia Federal. O que nós esperamos, sobretudo, é que isso seja, desde como eu disse lá atrás, que seja um alerta para quem, porventura, tentar seguir esse caminho, de que nós estamos efetivamente acompanhando todos esses movimentos e que a lei é muito dura. Eu fui um dos relatores da lei que tipifica o crime de terrorismo e, de fato, as penas são duras para quem envereda. E por que é dura? Porque o terrorismo lesa coletivamente. Ele não é uma lesão individual, é uma lesão que, quando acontece, é coletiva, é muito amplo e o bem atingido, geralmente, é a vida ou a integridade das pessoas. Então, não poderia ser diferente. A lei é dura e o que eu espero é que aquilo tenha servido de exemplo, para que outros não resolvam entrar por esse caminho, porque, obviamente, não é por aí. E a prorrogação da prisão dessas pessoas, ministro, há evidências claras. Aí, quem sabe disso e quem detém essa informação é a Justiça e a Polícia Federal. Eu não posso, não tenho como me pronunciar esse respeito. Mas o senhor acompanhou do prêmio da operação lá atrás, né? Ah, sim. Lá atrás, as evidências são muito claras. A gente, inclusive, na época, eu chamei da linha vermelha. O que é a linha vermelha? Por enquanto que você tem manifestações de simpatia, por exemplo, seja por quem for, grupo terrorista, como for, isso não configura crime. Mas, a partir do momento que você tem atos preparatórios, aí está ficado na lei, claramente. E o que foi o ato preparatório? É quando aqueles grupos, eles iniciam a pretender adquirir fuzis, inclusive entram em contato com exportadores, importadores lá no Paraguai, e também começam a discutir ações que deveriam ser feitas e como deveria ser feita, como, sei lá, construir bombas, etc., etc. A partir desse momento, nós fomos à justiça que autorizou, obviamente, a prisão deles, porque eles, de fato, estavam tipificando ali um ato preparatório para uma ação terrorista. E isso, de fato, a gente não pode permitir. Ok? Deixa eu só uma questão das eleições aqui no Rio. Enfim, as Forças Armadas chegaram para a Olimpíada, estão na Paralimpíada, estão quase morando aqui no Rio de Janeiro. É o que o Beltrame quer. É verdade. Como é que vai ser tratada essa questão? Duas coisas aí. Primeiro, que já tivemos uma primeira reunião entre a Justiça Eleitoral e o Comando Militar do Leste. E, segundo, eu acredito que o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos ter aqui, é exatamente a garantia do processo de votação e apuração. Quer dizer, nós vamos atuar nesses dois... A solicitação veio nesse sentido e nós devemos atender isso. Agora, dimensionar quantas urnas apuradoras, em que lugar, como se dará a proteção, a proteção das urnas eletrônicas e assim por diante. Mas, essencialmente, a nossa atividade aqui será na apuração, perdão, na votação, assegurar a votação em áreas que cabe ao Tribunal Regional Eleitoral nos indicar, porque quem tem as informações, e, obviamente, durante todo o processo de apuração. E o pós? Porque o Beltrame, quem é que ele fica? Para o determinado do ano ou até por tempo indeterminado? Ele teve uma conversa comigo, se eu não me engano, na semana passada, foi na semana passada, juntamente com o ministro da Inteligência, do GSI, e também com o ministro Alexandre Moraes, que nos dirigiu, inclusive, em um ofício. Nós estamos analisando essa questão, estamos exatamente nesse momento discutindo que resposta dá, e eu lhe diria que, no nosso caso especificamente, há uma disposição de colaborar com inteligência, com coordenação e controle, com capacitação, com treinamento, etc, etc. Ou seja, os dispositivos que a defesa pode disponibilizar, ela vai disponibilizar. Entretanto, a questão da presença das tropas, isso é algo que depende do presidente da República e de uma solicitação do governador do Estado. Então, efetivamente, o que a gente tem, a medida constitucional é essa. Como foi dirigida aos ministros, nós estamos analisando e depois vamos conversar com o presidente da República. Mas, no que diz respeito a um apoio, insisto, na inteligência, coordenação e controle, capacitação, logística, por exemplo, nós efetivamente temos a disposição, evidentemente, a partir dos nossos limites orçamentários, em colaborar com o Rio de Janeiro. Acredito que também as outras áreas, sim. Mas, havendo um pedido oficial, já que o secretário de Segurança é o porta-voz na área de segurança do governador do Estado, tem que haver a garantia da ordem. Haveria essa disposição de, inclusive, disponibilizar homens? Veja bem, veja bem, eu não tenho outro caminho que não seja, insisto, do governador, se for o caso, se dirigir ao presidente da República. Por quê? Esse é o caminho constitucional. Quer dizer, nós podemos e vamos subsidiar o presidente da República. Vamos, evidentemente, subsidiá-lo e assessorá-lo. É o nosso papel. Mas, qualquer tipo de permanência de tropas, ela, de fato, depende de um apelo formal do governador e de uma resposta formal do presidente da República. Então, eu não tenho aqui como ir além disso que eu estou lhe informando, porque depende dos dois. Porque é uma demanda da sociedade que as forças armadas têm uma atuação um pouco mais firme, ainda mais num momento de dificuldade financeira, de emprego fiscal, que acaba replicando na área de segurança. Você acha que o Brasil está pronto para essa discussão de um emprego das forças armadas mais numa questão extensiva? Eu, pessoalmente, não sou favorável a um emprego mais prolongado das forças armadas. O exemplo que nós temos internacionalmente não é bom. Nós cumprimos as mais diversas missões, como essa agora das Olimpíadas, nós asseguramos ainda há pouco o Rio Grande do Norte, numa situação excepcional, que foi aquele caso dos bloqueadores lá. Nós fazemos, aqui vocês nem sabem disso, mas nós distribuímos águas para 4 milhões de nordestinos, que não é pouco, é um programa de 1 bilhão e 100 milhões, só para você ter uma ideia. Na seca, nós fazemos a parte da transnordestina, fazemos parte da transposição do São Francisco, enfim. Você tem atividade de combate de fronteira, crime de transfronteiriço, em cima nós temos muitas atividades. Mas a GLO é um instrumento excepcional, localizado e por tempo limitado. Quer dizer, essa ideia de que você... Eu sei que há um déficit de segurança no país, há uma preocupação, há um sentimento de vulnerabilidade. Mas eu acho que a questão da segurança deve se resolver na segurança. A defesa tem as suas missões constitucionais e só, digamos assim, excepcionalmente e pontualmente elas devem ser usadas. Sendo bem claro, um soldado não tem formação de policial. Ele não tem essa informação, por exemplo, se você entra numa comunidade, você não sabe quem é quem. O soldado não tem isso, ele não sabe o que é isso. O treinamento dele é outro. Esse pessoal que veio para cá recebeu um treinamento específico, passou pelo Haiti, já teve um processo de ocupação na Maré, como vocês sabem, alemão, etc, etc. Mas não é essa a função. E eu acho... Eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado e entendo um pouquinho disso. Eu acho que a segurança, de fato, deve ser resolvida no âmbito da segurança. As forças armadas colaboram com logística, com inteligência, com comando e controle, com equipamentos, sim. E pontualmente, numa situação que é prevista na Constituição, que é a insuficiência, a indisponibilidade, ou incapacidade das forças de segurança locais responderem por um problema, há uma solicitação do governador, o presidente, ele conversa conosco, discute e aí toma-se uma decisão. Mas a gente... Eu cito, inclusive, um caso efetivamente recente, que aconteceu uma grande, uma prolongada participação das forças armadas que foi no México, e isso terminou gerando uma série de problemas para as próprias forças armadas, é exemplo do que acontece, por exemplo, com uma parte ou com algumas forças policiais. E eu acho que defesa, exército, marinha, aeronáutica, tem que estar voltada efetivamente para as tarefas, por exemplo, de proteger o pré-sal. Se você tem um problema no outro país, e brasileiros, você tem que trazê-los para cá, você tem que colocá-los para cá. Se você tem problemas, por exemplo, de qualquer tipo de ameaça que venha a acontecer no país, você tem que ter uma capacidade de resposta. Então, a gente tem que tomar cuidado e, eu diria, não banalizar a utilização do GLL. É bom para o país, é bom para as forças armadas. Segurança a gente tem que resolver e é urgente e nós temos consciência disso. Eu, pelo menos, tenho uma aguda consciência disso, desse sentimento de insegurança que tem. A minha filha, só para contar um caso para vocês, vocês não conhecem Recife. Ela, quando ia do trabalho para casa, ela já chegou em casa chorando do sentimento de insegurança que ela viveu. Então, isso todos nós vivemos. Eu entendo, compreendo. Às vezes eu vou aqui em um bar, as pessoas dizem, poxa, por que vocês não ficam mais? Mas entenda, eu acredito, de novo, e repito, que o problema de segurança que é grave que nós temos, nós temos que resolver na segurança. Quer dizer, forças armadas, elas têm uma função que é uma função nobre, que é a defesa dos interesses e soberania do país. Obrigado. Obrigado.